O profeta ousado, ele é ousado em qualquer circunstância Qualquer um de nós, talvez lá na situação, estaria com aquele friozinho na barriga Tremendo, suando frio Porque por mais que a gente diz que tem fé Por mais que a gente brada que tem fé e que confia no Senhor Na hora do vamos ver Porque ele diz, olha o meu Deus E eu lanço a fogo sob o altar Quebrado E profano E aqui está a base da mensagem de Deus Deus te trouxe aqui nesta noite Para dizer que hoje é necessário reconstruir o altar para honrar Estamos numa batalha e o povo de Deus tem que ser honrado nesta batalha Deus te trouxe aqui nesta noite Porque ele quer mudar a tua história